Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem Homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa Cara é o nome do rosto, fome é o nome do moço Homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil Corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem Homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa Cara é o nome do rosto, fome é o nome do moço Homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil Corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro Algo, coisa, homem, isso, cara Fome, homem, osso, corpo, homem Algo é o nome do nome do homem, coisa é o nome do homem Homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa Cara é o nome do rosto, fome é o nome do moço Homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil Corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro Palavra, lei, paisagem, contempla Cinema, assiste, cena Vê, cor, enxerga Corpo, observa Luz, vislumbra Vulto, avista Alvo, mira Céu, admira Célula, examina Detalhe, nota Imagem, vida Olho, olha Olho, olha Tchau. 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 Tchau.